Música Normalmente o cidadão comum não se interessa tanto, né? Até mesmo porque não é muito fácil compreender, né? Quando a gente fala de PPA, LDO, LOA, nós chegamos nesse momento em que se discute essa lei de diretrizes orçamentárias em que é o momento em que o governo da cidade diz, bom, é nesses setores e nesses programas que nós já conhecemos que vamos ter que investir o dinheiro e governar a cidade, certo? É o momento também em que a população pode participar. Essa é a primeira audiência pública, mas é provável que teremos outras. Sim, exatamente. É uma cobrança que o nosso prefeito Ulisses Maia faz de levar para a população de uma maneira simples e objetiva, né? As informações sobre as peças orçamentárias do município. Como é que o cidadão pode entender e participar da elaboração do orçamento, né? Porque o orçamento muda a vida de uma pessoa, interfere diretamente na vida de uma pessoa, né? Então, é importante que a população perceba como a prefeitura arrecada os recursos, quanto ela arrecada de recursos e como ela usa esses recursos, né? Nos investimentos feitos pela cidade, nas intervenções nos bairros, no centro, nos serviços que a prefeitura entregue para a população. Então, é extremamente importante essa participação popular. E a LDO é uma peça extremamente importante, que ela faz a ligação do PPA, que é o Plano Plurianual, com a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, né? O tripé, né? O primeiro, a garante que os programas continuem sendo executados no largo de pelo menos 5 anos, se não me engano. Depois, tem essa peça anual, que discute onde colocar, mas não necessariamente nas secretarias. E aí, depois, a gente vai ter a LOA. Esse é um momento bastante importante, na verdade, em que a população pode interferir, realmente, né? Tem margem, né? Para fazer mudanças e, vamos dizer assim, acomodações? Exatamente, né? O Plano Plurianual é garantir a continuidade dos programas, dos projetos, dos investimentos, né? Dos serviços, que não haja interrupção com a mudança dos membros da gestão, né? Do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários. Então, que haja uma continuidade, que a população tenha essa certeza, essa segurança. A LDO, ela garante os programas e as metas que devem ser atingidos pela Prefeitura. Então, e aí que é extremamente importante, né? Será que o que eu preciso, para mim, enquanto cidadão maringaense, está sendo atendido nos programas que o município está ofertando, que está oferecendo? Então, é o momento de eu avaliar e buscar a participação para que eu possa interferir diretamente na elaboração dessa diretriz, né? Do que a Prefeitura pretende fazer no ano seguinte. E aí, a LOA, de fato, é a distribuição dos recursos, né? Quanto que a Prefeitura tem de capacidade de arrecadação de recursos e como que ela vai distribuir esses recursos, né? Nas diversas necessidades do cidadão. Na saúde, educação, assistência social, segurança, mobilidade, infraestrutura, né? Então, isso é extremamente importante. A população tem que participar. Nós temos incentivado essa participação, tanto que nós fizemos essa audiência de forma presencial e também transmitida pelo YouTube, para que as pessoas possam participar. Aqueles que não podem durante o dia, podem assistir depois à noite, em casa, e ainda fazer a sua participação também nas manifestações na Câmara Municipal, onde haverá apreciação e aprovação dessa lei orçamentária. Pois é. Então, essa lei vai para a Câmara até o final de abril, tem que voltar para a Prefeitura, que depois tem que entregar a LOA até o final de setembro, né? E a aprovação da LOA acontece no fim do ano. Exatamente isso. Esse é o cronograma, né? Ao longo do exercício. Até 15 de abril. No meio de tudo isso, nós vamos ter outras oportunidades. A população, então, vai ter outras oportunidades, né? Então, deixa o seu convite, então, secretário, por favor. Várias oportunidades, né? Extremamente importante. Nós vamos entregar até o dia 15 de abril a LDO para apreciação da Câmara. A Câmara vai aprovar até o dia 15 de julho, que é a última sessão da Câmara antes do recesso do primeiro semestre. E aí, nós começamos a elaborar a lei orçamentária anual. E aí, teremos as APGTs, as assembleias, que nós vamos realizar em cinco locais da cidade de Maringá, e ainda nos distritos de Floriano e Iguatemi. Então, é importante a participação popular. Nós fazemos uma avaliação do que a população precisa para que a gente possa contemplar essas necessidades dentro do orçamento. Inclusive, nós vamos fazer a aplicação desse questionário, essa avaliação junto à população, durante a Expoingá. Nós teremos um estande da Prefeitura e nós estaremos lá com os servidores municipais, abordando a população, pedindo a participação popular na elaboração do Orçamento 2024. Essa participação popular é que garante Maringá como a melhor cidade do Brasil para se viver. Então, com o secretário Orlando Chiqueto, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Maringá como a melhor cidade do Brasil para o Fato Maringá.